Será que viver é tão absurdo como diria Albert Camus? Ou a gente encontra uma luz no fim do túnel, um sentido, como diria Vitor Franck? Eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco longo, vamos conversar um pouquinho de alguns conceitos do existencialismo Então, se você precisa tirar as suas dúvidas sobre alguns conceitos de Søren Kierkegaard, Albert Camus, Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault Vamos falar sobre aquela diferença fundamental entre o idealismo histórico dialético de Hegel, o materialismo histórico dialético de Marx Afinal de contas, que diabo é isso de espírito para Hegel? Por que é materialismo para Marx? Então, é uma boa revisão de filosofia contemporânea para você que vai fazer o Enem também daqui a pouco, no próximo dia 5 Então, esteja... esteja... seja bem-vindo ao nosso canal e vamos ao que interessa Estudar o existencialismo, eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito longo, né? Falar de existencialismo é meio que um retiro filosófico, assim, porque para além de falar... de estudar teorias O existencialismo reflete sobre a nossa própria existência, né? Toca perguntas fundamentais da nossa vida, então é muito bacana, né? Falar do existencialismo O primeiro existencialista que eu quero falar é Søren Kierkegaard Atribui-se a ele os primeiros pensamentos dessa escola que nós chamaríamos de existencialismo Kierkegaard era um filósofo cristão, luterano Não dá para separar a sua filosofia da sua religiosidade, nós vamos perceber isso agora Porque Kierkegaard dizia que a nossa existência só é completa com a religiosidade Kierkegaard dizia que nós temos três estados da existência, ou seja, três estilos de vida Três jeitos que nós, seres humanos, podemos viver O estado estético, ético e religioso O estado estético é o estilo de vida das pessoas egoístas Que vivem as suas vidas individuais sem pensar nas outras pessoas A não ser quando for para satisfazer os seus próprios prazeres O estado estético é o estado mais basilar da existência humana É o estilo de vida mais comum Todo ser humano consegue chegar nesse estado Inclusive alguns outros animais Daí que o Kierkegaard vai dizer que a gente precisa subir essa escada Para que a gente se diferencie dos outros animais Já o estado ético, quando eu subo Para além de pensar em mim e nos meus problemas, nos meus prazeres Eu começo a pensar nos outros A me relacionar com as outras pessoas e pensar no bem moral das outras pessoas Eu começo a pensar nas minhas ações E nas consequências que essas ações geram E como essas consequências tocam as outras pessoas E algumas ações eu até deixo de realizá-las Tendo em vista que elas vão tocar as outras pessoas Caiu o celular aqui Vamos ver se eu consigo Tendo em vista que essas consequências vão tocar as outras pessoas Então, vê, o primeiro estado, o estado estético O cara se relaciona só com ele mesmo No estado ético já há um relacionamento interpessoal Pensando no bem moral em relação ao outro E o estado religioso, que é o terceiro estado Que é quando o indivíduo se realiza relacionando-se com Deus Então, Kierkegaard vai dizer que o estado religioso É o estado mais sublime, mais superior que existe da existência humana Porque é o estado que vai me fazer Me relacionar bem comigo mesmo Com o outro e com Deus Tá, professor Mas é o Deus cristão? Kierkegaard era um cristão luterano E é desse Deus que ele está falando É óbvio que nós podemos atualizar o pensamento de Kierkegaard Para entendermos que qualquer pessoa Até um ateu Que se relacione com uma entidade metafísica Que o faça relacionar-se bem com ele e com o outro Está atingindo esse terceiro degrau Meu celular está pendurado aqui, né? Então, qualquer buraquinho que passe Ele pode cair, não liguem não, tá? Mas eu junto e a gente continua o nosso papo Mas como assim, professor? Um ateu acredita em metafísica? Primeiro, o que é metafísica? Metafísica é aquilo que está além do mundo material Que está além do mundo físico Conteúdos puramente da razão humana São metafísica Então, a ética, por exemplo, é metafísica A gente não vê o bem e o mal andando por aí soltos, né? Eles são entidades da razão Então isso é metafísica O belo, a beleza A rotina Enfim, existem entidades metafísicas Que até um ateu consegue acreditar, né? Metafísica tem a ver com razão Não tem a ver com fé Isso é um equívoco que muita gente pensa, né? Que metafísica é religiosidade, espiritualidade Dá para dizer que a espiritualidade está na metafísica Mas não é a metafísica, ok? Então esses são os três degraus da existência de Kierkegaard Ou seja, os três estilos de vida que o ser humano pode viver E na sala de aula isso já geraria discussão para uma aula toda de 50 minutos Uma outra questão que eu quero conversar com vocês É sobre a vida como absurdo Para Albert Camus Albert Camus Ele afirmava que o ser humano possui duas certezas na vida Que ele envelhece e morre São as únicas duas certezas que nós temos O resto é tudo incerteza Só que por causa dessas duas certezas O envelhecimento e a morte A vida se torna sem sentido Atenção Envelhecer não significa tornar-se idoso Envelhecer significa estar sujeito às transformações do tempo Aqui a gente pode tocar o pensamento de Heráclito Nós estamos sujeitos às mudanças do tempo Às transformações, ao movimento Então isso é envelhecer O eu de hoje é mais velho que o eu de ontem Isso é uma certeza que nós temos E a outra certeza é que morremos Então o Camus vai dizer Porque a gente morre a vida é um absurdo Como assim? Não tem sentido? Para que é que eu vou sair de casa para trabalhar Para pagar boleto Para ralar um monte Estudar, escutar professor falando bobagem Não sei o que Para morrer É o mesmo sentimento de Para que é que eu vou arrumar a cama Se eu vou desarrumar daqui a pouco Quando eu for dormir Então a vida não tem sentido Nós fazemos perguntas Perguntas fundamentais que a vida não consegue responder Aquele poema do Leandro Gomes de Barros Acho que é Leandro Gomes de Barros o nome do autor Se eu me encontrasse com Deus A gente já ouviu esse poema Pelas mãos do Ariano Suassuna Ela reflete muito esse pensamento do Camus Essas perguntas O autor diz assim Se eu me encontrasse com Deus Iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto Quando viemos para cá Que dívida é essa Que a gente tem que morrer para pagar Iria lhe perguntar também Do que que ele é feito Que não dorme Não come E assim vive satisfeito Por que é que ele não fez a gente assim Do mesmo jeito Por que é que existem pessoas que vivem bem E outras que sofrem tanto Nascidas do mesmo jeito Criadas no mesmo canto Quem foi salgar o choro Quem foi temperar o choro E acabou salgando o pranto Então Essas perguntas Que o autor diz Que faria para Deus Nós seres humanos Fazemos para a vida E a vida não nos responde Por que é que eu sofro Por que é que Eu tenho que ralar para trabalhar Enquanto Um blogueiro Um tiktoker Faz lá Dois reels Dois stories Dois shorts E já ganha Um milhão de reais De salário por mês Por que é que Alguns vivem bem Outros passam fome Por que é que a gente está tranquilo E agora tem Centenas de guerras Civis e militares Ao redor do mundo todo E sabe Não tem sentido Então a vida é um absurdo Para Albert Camus Daí que É importante a gente buscar Socorro No pensamento de filósofos Que veem a vida um pouco mais colorida Digamos assim Uma luz no fim do túnel Sempre quando eu falo de Albert Camus Claro que um estudante Outro dia Disse para mim Que Ah professor Enxergar a filosofia de Camus Como pessimista Depende do ponto de vista Porque há quem Enxergue Albert Camus Como um filósofo realista A vida é isso E Ela não é ruim Por causa disso É só a vida E é isso mesmo Camus vai dizer que a vida Não tem sentido E é perda de tempo Nós Buscarmos sentido Para ela Então é melhor É melhor viver a vida Sem se preocupar Em encontrar sentido Para ela Daí que é tão absurda A vida Que o Camus Relaciona a nossa existência Ao mito de Sísifo Sísifo foi aquele cara Condenado pelos deuses A rolar uma pedra Para cima da montanha E Quando ele chegava lá em cima A pedra rolava para baixo Novamente E todos os dias A mesma rotina Para sempre Para que é que eu vou rolar A pedra para cima Se ela vai rolar para baixo De novo Para que viver Se a morte É uma certeza Então a vida é um absurdo É uma vida sem sentido Segundo Albert Camus Um filósofo Que a gente pode contrapor A Albert Camus Quanto ao sentido É o doutor Vitor Frankl Vitor Frankl Que foi um prisioneiro judeu Num campo de concentração nazista E percebeu Que os seus colegas De campo de concentração Que não tinham mais um porquê Continuar vivos Não tinham mais um motivo Para viver Morriam Dormindo Não acordavam mais E O que que acontece Vitor Frankl Chama esse motivo de viver Esse porquê de viver De sentido Daí que ele escreve lá Aquele livro Em busca de sentido Sobre isso Nós precisamos encontrar sentido Porquês Motivos Motivos para viver E são motivos Pequenos Motivos simples Já tem vídeo De doutor Vitor Frankl Aqui no canal É Não Não O sentido da vida Parece uma coisa muito genérica Muito abstrata Mas são pequenas coisas Pequenos motivos Aí eu vou para a escola Por causa disso Eu Vivo a vida Por causa disso Isso Isso é doutor Vitor Frankl Ele diz que nós temos que ter Vários motivos Vários sentidos Pequenos sentidos Que nos mantêm vivendo São os porquês Que nos movem Então só para Contrabalançar Com o pensamento de Camus Para não ficar Tudo tão cinzento Tudo tão preto e branco Depois nós temos Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir É esposa de Michel Foucault Perdão Simone de Beauvoir É esposa de Jean Paul Sartre E ela foi muito influenciada Pelo pensamento do Sartre E influenciou o seu pensamento também Simone de Beauvoir É lembrada pela frase Uma mulher não nasce mulher Torna-se Uma frase muito mal interpretada Principalmente Na tentativa de usar A frase de Simone de Beauvoir Para fundamentar algumas teorias Como as teorias de gênero Da nossa contemporaneidade É um equívoco Tentar usar Simone de Beauvoir Para fundamentar as teorias de gênero Porque Simone de Beauvoir Nunca escreveu sobre isso Simone de Beauvoir escreveu sobre A mulher Inclusive aquela que tem útero e ovário É o que ela escreve lá no livro Segundo Sexo Mulher é quem tem útero e ovário Ela diz Ela não é da época em que se discutia As teorias de gênero Da nossa contemporaneidade Estão próximas de nós Existem outros que Outros teóricos que escrevem sobre isso Não Simone de Beauvoir Para a gente entender essa frase Da Simone de Beauvoir Eu sempre trago a frase do marido dela O Jean-Paul Sartre Que é A existência precede a essência Primeiro eu existo Depois eu me torno quem sou Primeiro nós nascemos E durante a nossa vida Nós vamos nos construindo Como pessoas Nós não nascemos prontos A partir dessa filosofia É que o professor Cortella Ele diz que o ser humano Não envelhece Porque o envelhecimento É característica De objetos que saem prontos Da fábrica Como nós estamos em construção Não nascemos prontos Então a gente não envelhece A gente só se constrói Estamos em construção Então não nascer pronto E que a gente se constrói Ao longo da vida Entra em contraposição Com pensamentos de filósofos Que afirmam que a gente já nasce pronto Como Platão Por exemplo A teoria que Que afirma essa ideia De que nós já nascemos pronto É a teoria das ideias Do Platão Nós já nascemos prontos Por quê? Porque nós somos O nosso pensamento Nós somos a nossa alma E a nossa alma É inteligível É eterna Nunca surgiu Sempre esteve aí No mundo das ideias Em dado momento Ela vem pra cá Pra esse mundo Encarna num corpo Mas a gente já está pronto A gente não evolui Não se constrói mais Já o Sartre vai dizer Que a gente se constrói Ao longo da vida Então isso combina muito Também com a ética Do Aristóteles Porque o Sartre dizer Que a gente se constrói ao longo da vida Combina com a construção moral do indivíduo Do etos do indivíduo A partir de Aristóteles Porque o Aristóteles diz que um ladrão não nasce ladrão Torna-se ladrão A partir das ações de ladrão que pratica Uma pessoa inteligente Não nasce inteligente Torna-se inteligente A partir das ações de inteligência que pratica Então É necessário aquilo que Aristóteles chama de hábito Ações repetidas Praticadas Pra configurar o eu do indivíduo A pessoa não nasce pronta Então combina também com o pensamento de Jean-Paul Sartre Daí a frase Uma mulher não nasce mulher Torna-se mulher A mulher não está pronta Só que tem um problema aqui em Simone de Beauvoir A Simone de Beauvoir vai dizer que Tornar-se mulher É adaptar-se àquilo que a sociedade machista Diz que a mulher tem que ser Então Simone de Beauvoir diz que Uma mulher só é mulher Só se torna mulher Quando ela é a mulher Seguindo os padrões da sociedade machista Então Simone de Beauvoir é uma filósofa feminista Uma das teóricas do feminismo clássico E vai fazer uma crítica ao machismo estrutural No seu livro Segundo Sexo A crítica já está aí já no livro O Segundo Sexo, o título do livro Segundo Simão de Beauvoir A mulher é um segundo sexo Está sempre em segundo plano Porque o primeiro é o homem Gente, vamos entrar numa rua aqui Toda esburacada Tomara que não caia o celular de novo Eu estou indo para uma escola E o caminho que eu gosto de passar É pela zona rural Eu gosto de ver o pôr do sol aqui nessa zona rural Poderia ir por outro caminho Mas eu gosto de passar por aqui Essa rua toda esburacada Então a Simone de Beauvoir não concorda com isso Mas ela apresenta essa ideia E critica essa ideia De que a mulher, ela só é mulher Quando ela é aquilo que a sociedade diz que ela tem que ser Se uma mulher não seguir esses padrões Ela não virou mulher ainda Ela não está pronta Agora sim, outro filósofo que eu quero falar É Michel Foucault Michel Foucault vai refletir sobre o discurso Como fonte de poder O discurso fundamenta o poder O discurso modifica mentes Ou seja Qualquer ideia só se torna verdadeira Se tiver um discurso forte por trás Daí que o Foucault Ele vai desenvolver o conceito de genealogia Genealogia do discurso O que é genealogia do discurso? É estudar a origem do discurso Por que é que estão falando sobre isso? Quem está falando sobre isso? De que posição está falando sobre isso? E qual nível de poder está tentando exercer sobre quem? A partir desse discurso Porque o discurso sempre fundamenta relações de poder E o Foucault escreve sobre a sexualidade Então ele vai dizer Não nos interessa saber se sexo antes do casamento é pecado Não nos interessa saber se o prazer sexual é bom ou não é O que nos interessa saber é por que estamos falando sobre isso Quem está falando sobre isso? Por que está falando sobre isso? De que posição? Qual o nível de relação de poder sobre quem está querendo exercer isso? Então É Porque é que o padre de dentro da igreja Diz que o casamento antes do casamento Sexo antes do casamento é pecado E o hippie que está sentado lá na praça Diz que o sexo tem que ser vivido com quem quiser A hora que quiser Do jeito que quiser Então são dois polos de poder Sempre Qualquer discurso Qualquer propaganda Qualquer texto Está em jogo O poder Certo? Daí a genealogia dos discursos A necessidade que nós temos De Buscar entender A origem dos discursos Assim ó Destrinchar esse discurso Para entender as relações de poder Que esse discurso está tentando fundamentar Daí Aquela relação saber, poder, prazer do Foucault Porque O discurso é fruto do conhecimento E o conhecimento Gera poder Quem sabe mais Exerce mais poder Sobre quem sabe menos E O prazer Estimula o conhecimento Porque o ser humano tem uma inclinação A buscar conhecimento Sobre aquilo que sente prazer Um outro conceito importante É o conceito de vontade de saber O que é vontade de saber? Vontade de saber É uma inclinação Uma tendência Que o ser humano tem De resumir o conhecimento Delimitar Encaixotar Fechar o conhecimento O que é uma ilha? Um punhado de terra cercado de água Por todos os lados Fechado Não tem alternativa Ah professor, mas uma ilha é isso? Não pode ser outra coisa Será? Quando a gente lê um texto em que o filósofo está dizendo Que o ser humano não é ilha Aí tu vai dizer Tá, é óbvio Porque o ser humano não é um punhado de terra Cercado de água por todos os lados Mas se você não Fechou esse conceito ilha Você entende Que o filósofo está falando Que o ser humano não é ilha Porque o ser humano é um ser social O ser humano não é isolado O ser humano não vive isoladamente Então vontade de saber Não é o desejo de conhecimento Vontade de saber é Resumir o conhecimento Delimitar o conhecimento Claro que na ânsia de conhecer A gente faz isso Só que a gente acaba fechando o conhecimento Controlando, encaixotando o conhecimento E isso não produz a verdade Certo? E pra finalizar Vamos falar agora de Hegel e Marx Já estamos chegando no nosso final do vídeo É um vídeo um pouco longo Mas é bastante coisa Eu estou fazendo esse vídeo Pra galera que está fazendo revisão Pra prova Conseguir Fazer memória do conteúdo Que a gente viu Idealismo histórico dialético De Hegel E materialismo histórico dialético De Marx Primeiro Histórico dialético É igual nos dois O que é o histórico dialético? Os dois dizem Ambos dizem Que a história humana É construída de um jeito dialético Num diálogo Diá Diferente Logos Palavra Discurso Diferentes ideias Ou seja Ambos afirmam Que a história humana É construída Numa sucessão De ideias contrárias De ideias contrárias Que Hegel vai chamar de tese Uma ideia Antítese Uma ideia contrária E síntese E síntese Uma conclusão E assim vai A gente pode colocar aí Bolsonaro como tese Lula como antítese A síntese O Brasil hoje O Brasil hoje já vira uma nova tese Daqui a pouco vem uma ideia contrária Chega numa conclusão de novo E assim a história é feita Qual é a diferença dos dois? Um é idealismo E o outro é materialismo Por que a filosofia de Hegel É chamada de idealismo? Porque Hegel acreditava Que essa história Que é construída De um jeito dialético É controlada pelo espírito E o que é o espírito? O espírito é o jeito Que o ser humano vive Naquela comunidade Onde ele é inserido Por exemplo O brasileiro tem um espírito próprio Tem coisas que Só o brasileiro vive Faz parte do espírito do brasileiro Sabe? Que é diferente dos Estados Unidos Que é diferente da Noruega Que é diferente Enfim De outros lugares O espírito é o jeito Que o ser humano vive Então o Hegel vai dizer Que a história Não pode fugir Do espírito A história Não pode fugir Do jeito de ser Dessa comunidade Então a história Já é controlada Pelo espírito Já para Marx A história Não está fechada Não tem esse espírito Transcendente A história Que controla A história Transcendente Ao mesmo tempo Imanente Não tem Quem controla A história Quem constrói A história É o ser humano Material De carne e osso Nas suas relações humanas Nas suas lutas De classe Que constrói a história E se ele quiser Construir a história De um jeito diferente De como Vem acontecendo Ele pode Porque é o ser humano Material Que constrói a história A história Não está programada O ser humano Não é só espectador Da história Como em Hegel O ser humano É o protagonista É ele que constrói a história Daí que a gente Consegue chegar Nos conceitos De infraestrutura E superestrutura Em Marx Porque a infraestrutura Que é a base Da sociedade É o ser humano Trabalhador Material As relações De produção E a superestrutura É aquilo que está Super Aquilo que está Sobre A infraestrutura As leis A religião A moralidade Tudo isso É superestrutura E a superestrutura Existe para Controlar A infraestrutura Só que ao mesmo tempo A superestrutura Surge Por causa Da infraestrutura Ou seja A CLT As leis Trabalhistas Que são Superestrutura Surgem só Porque existe O trabalhador Como infraestrutura Então A infraestrutura É a base Da sociedade Que sustenta A superestrutura E A superestrutura Busca Regovernar A infraestrutura E ao mesmo tempo Ela é Digamos assim Criada Controlada Pela infraestrutura Gente Esse vídeo Foi longo Mas a gente Conseguiu Desenvolver Conceitos De existencialismo Dialética Marx Hegel Certo? Espero que você tenha gostado Se você não é inscrito No canal Poxa Se inscreve Pegue mais caronas Comigo E vamos refletir mais Sobre filosofia Do nosso cotidiano Filosofia que tu usa Na escola E filosofia que tu leva Para a vida Um abraço Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau